Oh, é o WL, é o Gabi, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba aqui pros bico vira tiro Ligando macho na loira, danada, ligando a dação, tô querendo também Hoje a garganta surgiu de menor maluco, não quer ou não aceita que é o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se fecha Tá tempo vivendo a vida, distanciado da flecha Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara, que conhece o cara, que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta que chama e ele de cara e se brota as danada Aí que ele se ataque começa a alguém voar Calma ô, que minha nota não corre, não tô de final de citar de foguete Deus abençoou, minha zima vem forte, só com frota as lox sem tirar atingido O ferido ficou, minhas festas não colam, a comédia só merecedor Vai confirmar, escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, balinha pode ficar bom, antes relaxe, curte sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se vai vir na vinha Passei o angel na pele, rabisco já destacou Na face da Juliette, na vista eu botei Ou ela de frente, no flash eu que toco com o robô Finalmente favorece, no insta varas falou Que quer ser minha, não importa toda noite, quer ser minha Oi toda noite, toda hora, quer ser minha Oi toda noite, toda noite São diversas bandidas de cores e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas encostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Onde o Guba, as prata pra fora, e ela sabe Bang, o destino é casa Cola morenona, cê tá aqui pro menor traia E ela sabe que o corre é louco, igualzinha vida Que nós leva, interesseira do meu lado, nunca me interessa Cara, coroa, escolhida, foi você na festa Hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada E os cara que tocam as mota, é os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida, gastando dinheiro, os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros cara Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá Os cara que é MC, que porta só roupa cara Vem viver, vem ser feliz, só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair logo após, duvido ficou de queixo Os cara sorri, os cara embaça Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite ela vem procurando a gente sem ela Quer viver bem, ela quer tá com os cara Que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada É o WL É o grave, pega a visão